A planilha é a maior aliada da Jaqueline. Ela tem anotações no computador e também não abre mão do velho e bom caderninho. Cada gasto é anotado com cuidado. Um hábito que há anos ajuda a empresária, que já foi gerente de banco, a não entrar no vermelho. Quando a gente começa a gastar mais do que a gente ganha, a gente começa a entrar numa bola de neve. A gente tem um aliado e também um vilão, que é o nosso cartão de crédito. Ele pode ser seu aliado, se você faz todas as compras ali, você tem uma noção de quanto você gasta por mês. Mas ele é o vilão se você começa a descontrolar financeiramente e perder o controle a não pagar. Então, assim, a gente tem que ter, porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis, estão muito caras. Então, a gente tem que ter esse controle para a gente poder ter uma saúde financeira saudável. Ela conta que enfrentou situações difíceis ao gastar mais do que recebia. Mas isso ficou lá no passado. Ela já estava contando com a restituição e ela não veio naquele mês, ela veio bem depois. Então, quer dizer, se você está contando com o dinheiro que ele não vem e você compra contando com aquele dinheiro, ele fura seu orçamento. A Jaqueline é uma exceção. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o número de famílias endividadas atingiu 79% do total de lares no país. O número de devedores em Goiânia cresceu 1,9% em agosto em relação a julho e 7,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o que coloca a capital acima da média da região centro-oeste. Segundo o SPC, em agosto desse ano, cada goianiense negativado devia, em média, R$ 4 mil na soma de todas as dívidas. A maior parte das dívidas é com bancos, 58,1%, comunicação, 12,2%, comércio, 11,3%, água e luz, 9,5% e outros, 8,7%. Faltando apenas dois meses para o ano terminar, será que ainda dá tempo de entrar em 2023 devendo menos? Segundo os especialistas, um planejamento financeiro realista pode ajudar a colocar as contas no azul. Você entendendo o que você tem de receita e o que você tem de despesa, o que você precisa fazer? Olhar o que tem de gastos necessários e o que são gastos supérfluos. E assim você começa a fazer o corte de despesas desnecessárias. Ele sugere que os gastos mensais não comprometam mais que 70% da renda. E assim os 30% que restam podem ser aplicados e reservados para emergências. Mas se a conta já estiver no vermelho, o jeito é se preparar para cortar na carne. Não existe gasto que você não consiga reduzir. Precisa entender o que é a sua necessidade e o que é extra. Para começar 2023 aliviado e pronto para organizar a sua vida financeira.